vamos lá para mais uma cliente de essa caixa aqui trouxe a caixa que estava com probleminha um módulo que estava usando caixazinha pequeno custo com defeito em uma dessas saídas esse módulo aqui um módulo pequeno cabe na palma da mão sou dígito então ele optou tem opção bota outro saído em curto trocava um alto-falante outro parava desarmava o módulo ele optou coloca um uma fila caixinha então tô aqui colocando coloquei o módulo a fila da estética você pode ver bem antigo dá para pegar aqui e a ação embutida tudo embutido a fonte também está lá dentro uma fontezinha pequena padrão é nesse som aí como sempre representando e o testinho aí agora note que a bateria dela tá a fontezinha se consegue mandar 12 é bateria uma bateria de moto aí dentro vamos dar dedo aí para ver o módulo a fila requer mais volume vamos pular para andar 12 oi oi e Vocês podem ver aí? Representam. Bateria do ledzinho tá. O controle tá descarregado. Mas aí. Não é vantagem de consertar isso aqui. Não é vantagem não. Tiram um via cabo, colocam um via fio. E pau. Já vem já na pegada. Eu vou levantar. Só o menor. O mestre da mocha teia. Abre o ledzinho do voar. Abre aqui do mar. Te jaz o vestido. Eu vou levantar. Eu mandarei de fissão. E quando eu me ar. Eu lhe dar graça. Eu vou levantar. Então tá aí, tá provado A caixinha Só não tem bateria Desligar aqui, isso aqui você liga a fonte E desliga a fonte, deixa só na bateria Você percebe que a bateria não tá segurando muito a casa Assim que você desliga, ele já vai ficar pra 11 Certo? Você liga aqui, pra ligar a fonte Vai dar automaticamente pra 12 Aí ele vai no seu vez E se aumentar Ele vai desligar Só na bateria Como é modo via fio, ele suga bem Ligando a fonte Deixa aí Vamos testa aí Meu esquemazinho tá aqui abandonado Que é o meu Um pouquinho de leve Aí Um dia aí, dá um talento aí mesmo É Mas aqui é pra outro conteúdo Beleza? Deixa o like aí Vamos focar na caixinha aí Valeu galera Meuido Meu Deus Ele é um talento aí De novo Desde o meu Dou a minha Ele é um talento aí E você não pensa No outro aspecto Não aconteceu E tu Você chorou E Deus não respondeu Era ele Trabalhar Com você Verde, incrível! É Deus te escondendo, tudo dando errado, é Deus te escondendo, é Deus te escondendo, é Deus te escondendo, quando você soa o fã, eu serei o pai de multidão. Verde, incrível! Ei, se sim, faz a fé, joga! Vamos embora!